Olá, pessoal. Vamos continuar. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Masmorra poeirenta. Então vamos pular aqui. Tem água. Meu Deus, ele sobe nos lugares. Nervoso. Aqui tem água. A minha música está ficando mais forte. Não, não, não. Espera, espera. Espera, espera, espera. Como é que eu recarrego? Eu vou ficar sem. Ó. Ah, tá. Que bom. E isso aqui? Não estou gostando. Relíquia antiga completamente preservada. Escudo. O que está acontecendo, gente? Aqui não tinha na demo, não. Não lembro de ser assim. Aqui dá para empurrar. O que é que é isso? O que é que é isso? É, parece ser as engrenagens lá de fora. Que está ali embaixo. Ó. Quando todos os olhos focarem em mim, libertarão meu tesouro. Vou pular aqui. Mas... Eu quero saber o que tem para a esquerda. Daqui a pouco eu vou ter que... Pronto. Mas é isso e isso. Pronto. Parece que tem que ir para cá. Por que que a... Por que que a cor do fogo é verde? Pular aqui. Pular aqui ou pular aqui? Pular aqui ou pular aqui? Aqui eu posso subir coisa para cá. O que que é isso aqui? É mais uma peça. Não! Pulei lado errado. Não posso pegar uma... Uma lágrima ali, né? Eu estou chamando de lágrima, mas eu não sei o que que é. Interessante, né? Que eles têm uma coisa para a gente coletar. Que a gente não sabe para que que serve. Daqui a pouco ele vai pedir para... Recarregar o... O troço na minha cabeça. Ó. Daqui a pouco ele vai pedir para... Aqui. 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 Aí eu posso vir aqui e empurrar isso aqui, né? Aqui. Não é? A gente vai precisar. A gente vai precisar. Eita, é pra cá. Eu posso vir pra cá e eu vou sair em algum lugar. Eu posso vir pra cá e me... Ele é porcaria, porrada, não sei o que. É pra cima. É, é pra cima. Pachada é pra baixo. Ué! Bom, isso aqui realmente é um castelo, pelo visto. Onde que eu vou sair por aqui? Meu Deus, a criança. Ah, sabia que a palavra castelo é derivada do latim castellum, que significa local fortificado? Velocidade ninja ilimitada. Não me pagam o suficiente para isso. Ei, esse pudim é meu. Me devolve. Para de puxar meu cabelo. Para! O que é isso? Ué. O que você fez? Ah, não. Mano, eu tô me perdendo na criança. O que é isso aqui? Sou uma caça-tesouros. Clara Cofft. Espera. Clara Loft. Para museus e tal, sabe? Tipo uma arqueóloga. Estou investigando esse castelo em ruínas e acho que encontrei a sala do trono. Mas tem que resolver uma charada pra entrar. É o seguinte. O rei só pode assumir o seu lugar, quando a dupla de cavaleiros se completar. Tinha um cara estudioso chamado Indy, que me ajudava com essas partes mais difíceis. Estou mais acostumado com a parte da glória e fama. Tente encontrar algo que possa ser útil, com base numa experiência e segredo para abrir a porta não estar muito longe. Dá pra botar uma cabeça aqui? Não. O que vocês estão fazendo, crianças? Ah, rodupio demais. Yuppi! Isso é melhor do que ficar vendo o ruínio das velhas sem graça. Hã? Como assim você precisa disso? Tá, se você achar alguma coisa mais giratória, você pode ficar com isso aqui. Mas essa cruz tem que ser mais giratória pra trocar. Uhra! Que legal! É bem achatado e giratória. Tá, pode ficar com a engrenagem. E aí? O que é isso aqui? Cemitério sinistro. Ô meu Deus do céu! Que susto! Mano, eu tô me perdendo! O que é isso aqui? Não dá pra vir aqui pra cá agora não Muito bom, Pine Heart, case Ei Estava ali, mãe, e você? Vamos ver, o que ele vai fazer? Ah, uma engrenagem Ah, foram quatro, nossa, eu consegui todas Meu Deus, mas eu dei a volta mesmo E agora Não dá pra vir aqui Olha, que isso, puzzle não é de nada pra mim Nossa, que barulhão Liberdade Sabe que você me salvaria antes dos fantasmas me pegarem É isso, chega de cansar a Bobossauros Vou parar a casa da minha avó no Caravan Park, tomar um chá e me acalmar Ah, eu e minha avó plantamos uma cebola gigante Ela quer participar de uma competição de legumes com outros fanáticos de legumes Faz a nova dar uma olhada quando estiver no Caravan Park É bem fácil de achar Ela é do tamanho da lua Espera Agora que eu acho que eu estou me tocando Eu acho que Essas gotas São memórias Eu vim aqui com meu pai São goblins Não Excalibur Vem, vem na mão Vem Vem cá Vem cá Vem cá só pra vocês verem Ser tudo Bobão Seu ridículo Eu consigo chalar Não é que eu consigo, rapaz Pera, mão Vai pra lá Bate Eu irei encontrar meu pai Bate, neném Oh, que susto Oh, que susto Meu Deus, a espada com fogo Que fofinho Ah, não Ih, Jesus Ele caiu? Ele caiu? Ah, ele se machucou Oh, meu Deus Ah, agora ele aprendeu A descalar as coisas A Lara Ploft Não, a Clara Loft Tem coisa pra fazer pra cá? Mano, eu tô muito perdido Completamente Pior que não adianta nada Eu, ó, aqui, ó Não adianta nada Eu botar, olha Vou procurar o parque ao oeste É pra eu sair do castelo É lá, acho que eu vou tentar fazer Você achou um capacete de cavaleira? Mas só um? São dois cavaleiros Até eu entendi essa parte Com que experiências na parede estão brincando? Parece brilhante e valioso Tem criança na parede brincando com coisa? Isso aqui Cadê essas crianças na parede? Opa, dá pra empurrar a coisa pra cá Opa, dá pra empurrar a coisa pra cá Acho que é aqui que ela tá falando Acho que é aqui que ela tá falando Ah, elas estão com um capacete, essas crianças Esses moleques enxeridos Tá, e aí? Eu faço como? Amiga! Não tem mais nada que eu vá se vazia Como é que eu subo lá? Ah, bola pra elas Como é que eu subo lá? Ah, bola pra elas Eu tenho que subir pra cá Quer ver? Não, aqui? Aqui já é outra coisa Olha onde eu vim parar, mano Ai, Clara Loft, assim você hein? E aí? E aí? E aí? E aí? Ué Hum Hum Vamos ver o que que tem aqui Um Mais água. Oh, oh. Jason chutou nossa bola pra longe. Mas achei mais o melhor. Só que é meio pesada. Eu poderia buscar nossa bola? Ela caiu ali na lagoa. Minhas mãos estão doendo. Você recuperou nossa bola? Eu poderia se livrar disso pra gente? É pesado demais pra jogar bola. Pô, crianças. Pelo amor de Deus. Estão usando um capacete de ferro maciço? Pô, pelo amor de Deus. E vocês que estão se batendo aí? Coma minha bola de fogo, cavaleiro encrenqueiro. Alakazam! Prove o gosto da minha lâmina, seu feiticeiro ardiluso. Ie-há! Ie-há! Não! Oh, meu Deus do céu. Sabe? Eu passei pela... Tronson. Hum... Dá pra vir pra cá, né? Cadê a... Loucroft? São elas. Capacetes? Sim, claro! Como uma arqueóloga veterana, como eu não percebeu isso? Você é meu novo ajudante. Acho que colocar os capacetes de volta nos cabeças vai abrir as portas. Esse mecanismo de armadilhas e tesouros duram praticamente uma eternidade. Então bota o capacete. Bota o capacete. Com licença, tá? Com licença. Com licença. O que tem aqui pra mim? Tem nada pra mim? Tem que sentar aqui, né? Eu abrirei o rei, né? Ok. É só isso? Ah, tá. Tinha uma conquista. A porta se abriu? Vamos ver o que tem lá dentro. Se eu tô brilhante, pode me dar. Vou dar pra algum museu, sei lá. Só mais uma ruína ou penharada? Não dá pra ganhar todas. Acho que ia conseguir pelo menos comprar uma bicicleta nova. Safada. Tô de olho na senhora. É pra eu ir pro oeste, né? Pelo menos agora eu aprendi como escalar. Melhor que nada, né? Com licença. Oh, meu bebê. A área de pesca. Vamos calar aqui só pra não perder o cortome. O que que é que ele é? O negócio é o valor ativo. Mano, o outro queria o sanduíche dele. Vai cair do sanduíche. Trat maior. A qual que é que ele tem queferra? Cadê o sanduíche do rapaz? A área de pesca. Fala, Kwee. Não vou consertar isso aqui, não? Ai! Após o ponto de reflexão. Amigo, você quer... Não, você quer o sanduíche, né? Não, você quer um Marcelo. Quem quer um sanduíche? Deixa eu ver se eu consigo com o Marcelo para cá. Não, aqui é indo para a praia. Cadê o Marcelo do rapaz? Marcelo. Tadinho Marcelo. Alguém me empaste Marcelo do rapaz. Eu adoro que o Taiki fica correndo. Tadinho Marcelo do rapaz. Meu Deus do céu. Onde que pode estar o Marcelo do rapaz? Aqui é para ir para o castelo. Ah, não vou ficar procurando essa porcaria não. Bora. Vamos lá para o parque. Ele está falando para eu ir para o parque, né? Oeste. Carbon Park. Meu Deus, que susto. Nossa, que diferença na cor. Olha, eu posso meter ele em uma achadinha. Olha para a água. Aqui é para fazer o quê? Oh meu Deus, eu estou apertando o ar. Vamos lá. Almenir. Aqui eu estou indo para o parque. Pantano Turkulento. Que divertido os nomes e os lugares, não é? Mano, eu estou coletando essas lagas, mas eu super acho que é para as memórias Porque da última vez que eu consegui um monte de lagas, eu liberei uma memória Ok Parece que não tem mais nada aqui, é só um pântano mesmo Caravan Park Vamos para o jogo Oh meu Deus Ai que muito gostosa O que é isso, Jesus? Ele tem medo? Dor pássaro? Com licença, meu jovem, poderia me ajudar? Não vai demorar e pode ser a sua boa ação do dia, pode entrar para aquele portão ali Tá bom, minha senhora, vamos lá, vamos ver Caravana da vovó Ah, meu menino O que é isso, um guaxinim que está do lado dela? Obrigada por vir, sua vovó Muito prazer Você não vai acreditar, mas um povo roubou meus óculos na minha cabeça de cedo Isso tem sido uma peste por aqui ultimamente Dizem que andam aprontando todas pelo parque Será que você pode trazer meus óculos de volta? Tá O corpo que roubou deixou um pouco de biscoito para trás E um cheiro de pássaro rum Minha ratinha aqui costumava me ajudar Mas o coitado não parece mais o mesmo Ela confundiu, garota Com o guaxinim Não Não foi um corvo, aquele ali não é um corvo não Ah Vamos lá então, né Isso me lembrou que no Cozy Caravan eu não posso dar oi para todo mundo Porque eu não posso dar oi para ninguém Deixa eu dar oi para os outros Ah, não Eu não acredito Todas as três abelhas raias sumiram Sem querer me dar uma de abeludo Mas poderia me ajudar a recuperá-las Pode-se usar meu pulsar para insetos E aí Tá bom então Oi, meu amor Como é que vai? Ah, isso não é bom Nada bom Todos esses corvos Há um mau sinal? Ah, minha senhora vai arranjar o que fazer Vamos, meu bem Não tenha vergonha Eu nunca vi alguém arremessar o tronco tão longe Vamos comprar pipoca para comemorar Oi, tudo bem? Você me tem café e comida não? Isso aqui Isso aqui Dá o óculos da vovó O óculos da vovó O que essas crianças estão correndo? Nada melhor que o sol, o som dos pássaros e o sorvete Bom, talvez fosse um bolo de sorvete Oi, minha senhora, tudo bem? Aqueles malditos corvos levaram o cd que eu uso na minha van Eu mesmo irei atrás dele, mas preciso vender sorvete Poderia trazer o cd pra mim? Se eu trouxer a todos, vou tocar um som maneiro com a van O volume dessa coisa é absurdo Como é a senhora? Tá faltando o quê? Mais um? Já foram todos, né? O restaurante tem um povo aqui É muito sem educação Não fala nem um oi Ei, você achou todo cd Nem sei como agradecer Estava perdendo a cabeça Estava começando a achar que ficaria sozinha com meus pensamentos Já que você meditou, por que não escolher a música de vez? Veja a vibe Ué, eu saí de perto e acabou a música Vamos lá, vamos entregar os óculos da vovó Vovó querida Meu coração pode te bater como um sino de chocolate Ah, meus óculos, muito obrigada Eu mal consegui enxergar sem eles Estou o dia todo falando isso para o meu netinho e ele... Tachugo? Minha nossa, essas criaturas da floresta estão querendo aprontar hoje, né? Ah, cadê o meu neto? Ah, deve ser pra lá, ele sabe se virar sozinho Enquanto isso, acho melhor nós remédios para resolvermos esse problema dos corvos Eu tinha um espantalho que os mantinham afastados, mas umas crianças levaram quase tudo dele Pelo menos eu acho que eram crianças Talvez vocês fossem só uns esquilos bem vestidos Enfim, tudo que resolve a máscara do espantalho é que deve bastar para o nosso plano Os corvos são animais inteligentes, senão não vai ser fácil assustá-los Mas pegada surpresa com a máscara deve bastar Assuste os corvos do parque primeiro, depois vamos ficar mais afastados de vez Vem cá, vem Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá Vem cá Toma, seus otários Com licença, abelha. Oh, meu Deus. Pronto, peguei uma. Amarelinha? Só crianças brincando de amarelinha. Os balanços são para nós mais velhos. Tá bom, menina. Tá bom. Nojenta. Oi, tudo bem? Como é que vai? Acho que aqueles corpos levaram embora o bom senso daquele pobre juiz. Vamos lá, né? Então, bora. E... Meu Deus do céu, mano. Você tá sozinho. Chuta o direito. Ah, sim. Olha, parece que dá para eu ir para a areia ali embaixo. O que vocês estão fazendo aqui, hein? Bom, dá para eu subir, então eu vou pular. E aí, olha, para eu ir para o outro lado. Prainha. Prainha. Ai, que bonitinho o nome. Prainha. Ai, que fofuxo, né? Ué. Tá. Tá bom. É... É, eu vou fazer o quê? Espante três grupos de corvos. Três pratos de trigo para três triggers. Três, 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 três. Fala aí, galera. Beleza. Ô, meu Deus do céu. Ninguém quer falar comigo. Bando de mal educado. Caraca. Olha isso. Opa. Que colheita abundante. Vou ser o rei do parque no Halloween. This is Halloween, this is Halloween, Halloween. O que que liguei? É barulhinho. Vocês viram que tinha uma pessoa vestida com a cabeça de fulano? De fulano. Essa coisa estranha aqui. Qual é tu, mano? Por que é que tá acontecendo? Meu Deus do céu. Opa. 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 Olha, tá todo mundo dançando. It's better than the dancer. It's better than kill the girl. Ah, só consegui uma abelha até agora. Desculpa, tá? Não sei onde estão as outras. Coloca a vovó. 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 Bom trabalho, querido. Vamos começar a montar aquele espantalho para impedir que os corvos voltem. Vamos precisar de umas roupas coloridas pra ele. algo que chama a atenção. Conheça a Katie, a regente da banda. O Majora é tão doce. Fala com ela. Tenho certeza que ela pode ajudar qual daqueles uniformes da banda. Ok, então eu vou dar uma mão no festival. Tem como salvar? Ou eu tenho que esperar salvar ali embaixo? Eu sei que tem salvamento automático, mas eu não sei se salvou quando eu falei com a vovó. Cadê? Vamos falar com a Katie. Vamos ver se salva. Eu vi você afugentando aqueles corvos. Obrigada pela ajuda. É claro que posso emprestar o uniforme. Tudo pela vovó. O problema é que posso precisar dele. Vamos tocar em breve. Todos os membros da banda sumiram. Você pode encontrá-los para mim? E eu mesma procuraria, mas preciso organizar tudo por aqui. Ainda estou um pouco abalada por causa daqueles corvos. A mano não deve estar longe. Eles se distraem com qualquer coisa. Amiga, como é que você quer da banda? Amiga, como é que você quer da banda? Amiga. Deus do céu, estou uma criança vestida de... De repolho. Ah, uma chebola. Olá. Veio ver a competição de legumes? Algo alfácil de deduzir. Não consegui decidir qual legume mais impressionante. Todos são uma marervilha. Posso ser sincero com você? Não vai me espinafrar? Só estou nesse cargo porque sei que fazer com... Porque sei fazer trocadilhos com legumes. Na verdade, eu gosto de avaliar competições de frutas. Não sei jogar um tomate e nem mesmo o extrato dele. O quê? Tomate são frutas. Bom, parece que você sabe muito sobre os legumes. Que tal você escolher o vencedor? Você vai ver que é bem mais difícil do que atribuir um número a um legume. Pronto. Dei para o Cebolão. Cebolão! O Cebolão. Um candidato tardio do Rannan. Ele vai ter que segurar as lágrimas, aposta. Obrigado pelo apoio. Ai, apoio. Oh, meu Deus. Parece que é ali embaixo que é só um voo. Como é que é um salvo? Tem como um salvo? Não, não tem como. Bem, eu vou ter que... Oh, isso aqui parece ser o povo da banda. Mas eu não. Eu vou ter que... Acreditar que foi tudo salvo. A hora que vem vai ser eu jogando ali. Pode apostar. Estão o quê? Oi. Alô. Oi. Jogos escoceses. Jogos escoceses. Isso me lembra pica-pau. E Orléans. Jogos escoceses. O festival. Mano, cadê esse povo da banda? Estão ouvindo o instrumento também? Estão ouvindo o instrumento também? Estão ouvindo o... Eu tenho que achar o povo da banda, mas eu não sei como é que eu vou encontrar os... Não tem alguém ajuda a banda. Ah, peraí, 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 peraí. Tem a vovó? Tem alguma coisa pra cá? Parece que tem. Ah, olha. Ué. Acorda. Quanto tempo fiquei desacordada? Vamos até zá para o festival. Vai, vai para o festival, sua ridícula. Aparece. Ai, que bonitinho. Pensa bem. O que são os sapos? Salvou, salvou. Agora eu posso ir embora. Eu já falei quinta mil vezes que eu iria, né? Pronto, pronto. Vamos lá. Gente, é isso. Até a próxima. Que a gente vai continuar jogando e fazendo mais coisas em Pine Hearts. Ok? Tchau, tchau. Tchau, tchau.